Festa com meu colega um dia desse, né, mano, de carro, né? Aí a gente chegou lá e começou a curtir, mano. Eu tava com a minha namorada, ele tava sozinho e pá. Aí a minha namorada começou a me beijar, mano, do nada, né? Fiquei, tá doido, mano. Aí ele ficou me olhando assim, né? Ele falou, hum, então tu é. Aí a pergunta dele, mano. Mano, na moral, mano, responde aí, mano. Tu ficaria com a minha namorada, mano? Assim que eu falo, tu... Aí ele falou, não, 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 não. Tá louco, tá louco, mano. Meu casal, não, 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 não. Aí, tipo, eu dei PT, né, mano? Fiquei doidão e tal, entrei em coma. Aí os dois ficaram só assim e viram oportunidade, né, mano? Aí ela chegou com ele assim e falou, e aí, mano? Ele dormiu, o que eu vou fazer? Aí ela deu um beijo nele, né, mano? Aí o desgraçado deixou, né, mano? Aí ele ficou, hum, hum. E meu parceiro, mano? Meu parceiro de brotherage, mano. Tá louca? Aí no outro dia, mano, eu senti que eu acordei mais forte, tá ligado? Eu falei, olha como eu tô forte, olha como eu tô forte. Ela falou assim, sim, meu amor. Tá forte como um touro. Aí eu fiquei, e aí eu soube do que aconteceu. Eu perguntei pra falar pra mim o que aconteceu naquele dia que ele disse que tu deu em cima dele, que tu beijou ele. Ele me contou tudo, mano. Fala pra mim. Ela falou, eu tava só testando ele, mano. Aí eu falei, ah, se foi só um teste, tá tudo bem, né? Aí ela falou, vem cá, meu touro e um forte, me dá um beijo. Aí eu fiquei com a revadeira. Ele falou, mano, mas você queira? E ela que deu em cima. Eu falei, mano, tá ficando doido, mano? Tu é o Vitão, mano? Não culto o Vitão, não, tá ligado, mano? Aí ele falou, relaxa, mano, que vocês dois são meu casal, tá ligado, mano? Ela só tava me testando pra ver se eu ia vacilar contigo, mano. Mas tu já passou, mano. Aí eu falei, tu é o Vitão, mano? Ele falou, não, mano. Aí depois de um tempo, mano, eles começaram a namorar, tá ligado? Ele pediu ela de namorar e ela falou, eu aceito, mano. Aí ele falou, tchau, pessoal, tchau, pessoal. Tô indo embora, tô namorando. Aí eu falei, tu é talarico, mano? Tá ficando doido, mano? Não culto o talarico, não, mano. Tu é doido, né? Aí depois de um tempo, mano, eu conversei com ele, tá? Eu abracei ele e tal. Eu falei, mano, cuida bem dela, mano. Ela gosta que repare no joelho dela, tá ligado? E me fala qual é o gosto depois, mano. Tamo junto. Aí depois de um tempo, mano, eu comecei a namorar de novo, né, mano? Tava mal feliz e tal, de novo. Aí ele chegou lá com ela e falou, é, é, tu não quer me testar também, não, mano? É tipo, do nada, mano. Eles começaram a namorar, né, mano? Ele pagou de Vitão de novo, né, mano? Eles ficaram bem apaixonados, começaram a namorar e tal. Aí ela, mano, tava beijando ele lá na minha frente, tá ligado, mano? Ele falou, mano, mas tu na brotherage, mano, de boa. Eu falei, relaxa, mano. Fica de boa, tu é meu amigo. Aí eu cheguei com ele e falei, isso, porque eu tava te testando, vendo se tu era o Vitão, mano. Mano, eu acho que tu era o Vitão mesmo, na moral, mano. Tu é doido, mano. Tu não quer me pegar também, não? Ele falou, eu quero, mano. Eu falei, tu é gay, cara.